Eu acho que a experiência de você estar... É nítida a diferença de um profissional que passa por uma universidade e um profissional que, sei lá, exerce... Ainda é um diferencial. Ah, sim, é menor. Não só... Eu vejo assim, não só pelo conteúdo, porque às vezes é ter o conteúdo. Tem gente que fica tanto trabalhando em algumas áreas que adquire o conteúdo. Mas eu acho que o ambiente da faculdade, o contato com a questão da produção, do conhecimento, tudo, é um diferencial. Abre a mente, né? Abre a mente. Eles ficam muito mais críticos, né? Fala para os anos, vocês vão sair com mais senso crítico, não com senso comum. É uma experiência... A faculdade é uma experiência máxima para qualquer pessoa em qualquer idade, independente se é um adolescente entrando agora com 17, 18 ou uma pessoa com 50 anos. É uma experiência espreendida, porque, assim, é muita troca, né? Você vai... Eu sempre falo o seguinte, amo estar sentado numa carteira e alguém me ensinando, e alguém me mostrando alguma coisa boa. Eu acho que você vai degustando o conteúdo, entendeu? Quando você consegue. E é o amadurecimento pessoal mesmo, né? Esse amadurecimento que a universidade traz para a gente. E, além disso, né? A própria universidade também oferece oportunidades de você conseguir pagar o seu curso, né? Então, tem as bolsas de estudo, né? Tem aí pesquisas, iniciação científica, às vezes, que você faz e que você... Tem bolsa. Tem bolsa. Tem as bolsas próprias da universidade, né? Pegando o gancho mesmo da professora Adriana, assim, o que nós temos hoje, às vezes, o aluno, né? Que a gente fala assim, tem aquele aluno que está tranquilo, questão de entrar na universidade, né? Tem apoio financeiro. E a gente sabe que tem um aluno que não tem todo esse apoio. Então, às vezes, a escolha vai muito por esse lado financeiro também, né? De pagar a instituição ou mesmo morar fora da cidade, mesmo passando numa pública. Então, eu sempre falo assim, pessoal, tem infinitas possibilidades aí. A gente tem o Fies hoje em dia, tem programas do governo que é para a Uni. Aqui na instituição mesmo, nós temos o programa do Unibolso, que é um programa próprio de desconto, que é legal, dá para ir conversando. A gente tem os estágios, como a professora falou. Então, assim, não desista, porque não coloque só em pauta, ai, quanto que eu vou pagar? Ou quanto que eu vou custar esses 4, 5 anos, né? Não, vamos ver quais as possibilidades. Vamos procurar, sabe, essas dúvidas assim, que no meio do caminho eu vou falar uma coisa, sempre as coisas vão acontecendo, né? Então... Não dá tudo certo. Exatamente. Não é isso. Não dá tudo certo. Eu acho que é isso também, né? O aluno vai buscar. Eu achei super importante isso que a Silvana falou, de não focar só no valor do curso. Ai, como eu faço? Não posso, não vou conseguir. Não, calma. Então, tem vários caminhos, né? Dentro da própria faculdade que pode te ajudar a recuperar essa dificuldade financeira.